Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui com a minha mãe. Oi galerinha, e nós estamos aqui porque nós vamos fazer um tipo de vídeo diferente, não é? Antes que eu fazemos um vídeo diferente, vem cá, chega aqui, olha esse narizinho que lindo, cheio de chocolate. Brincadeiro! Eu te entregou, Eduarda, caraca, mané. Cadê? Já limpou, tá lindo. Agora vamos jogar o vídeo. Meu Deus, meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Saiu! Estávamos eu e a Duda aqui conversando, como podemos fazer, transformar o quarto dela em metade quarto Duda, metade quarto Luca. E a gente começou a... Eu dou o meu quarto. Júlia? E você vai dormir aonde? No chão. O quê? Na sala, nós dormimos. A ver vários planos aqui. Então a gente vai levar vocês lá com a gente no quarto dela, para mostrar para vocês o que a gente está pensando em fazer. E eu quero que vocês deem a opinião de vocês. Se não estiver aqui, corre lá nos ferrões ou no canal de games da Duda, que lá tem comentário. Coloca lá, pode botar o berço aqui, o berço ali, faz isso, faz aquilo, porque a gente está precisando de opinião. Para saber como é que vai ficar o quarto que a Duda vai dividir com o Luca. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo... Já vai deixando seu like, inscrevendo naquela casa, se você não está inscrito. E também não esquece se estiver assistindo a minha discussão, para não perder nenhuma das nossas discussões. Legal. Então, bora lá. Então, bora lá para o quarto com a gente, vem. Bora! Desculpa a bagunça da casa, vai fechando os olhos e tudo. Vamos chegar aqui no quarto da Duda e do Luca. Bem-vinda ao meu mini chiqueirinho. Como você não entendeu? É um chiqueirinho mesmo, que ela larga tudo aqui, a gente tem que brigar com ela o tempo todo. Esse é o quarto da Duda, quem está acostumado aqui no canal já conhece, já teve o duro aqui pelo quarto da Duda. A gente está sempre gravando alguns vídeos por aqui. Desse lado aqui tem um armário, e o armário dá para dividir para a Duda e para o Luca, porque ele é de duas portas grande, então dá para um lado. Desculpa. Ai, ela passou na minha unha quebrada. Machucou. Minha pele. Desculpa, mozinha. Minha unha estava quebrada, cheia de ponto. Pronto. Ou seja, vai. Ah, o que você ia falar? Você estava falando do armário, aí eu ia falar que já é para melhorar, assim, o espelho. Parou? É. Já tem roupa do Luca ali. Ai, está sangrando. Ixi, vai. Está sangrando mesmo, tadinha. Quer ir para o hospital, amor? Não, não. Vamos parar a gravação, vamos levar a Duda para o hospital, porque aqui, sem querer, ela passou na minha unha quebrada e machucou, está vendo? Está sangrando. Está de sacanagem, né? Não sabe de ser trouxa? Ô, menina cagona, que não gosta de dor de jeito nenhum. Bom, então vamos voltar. O armário tem duas partes. É. E tanto que já tem até a gaveta, que é uma roupinha do Luca, que é coisa mais linda. Uma gaveta mais linda. Isso, eu tenho que ajeitar o armário, porque aqui a gente troca nas estações. Então eu tenho que pegar as roupas de inverno da Duda, que são roupas maiores, mais pesadas, por causa do inverno daqui, e colocar na parte de cima do armário. Descer com a roupa dela de verão, então o armário vai ficar muito menos roupa, porque tem menos casaco. E a parte do Luca vai ficar toda inteirinha para mim colocar tudo, as coisas do Luca lá. Agora o problema é onde nós vamos enfiar um berço aqui dentro. Também não tem. Eu queria comprar uma cômoda, mas eu acho que não vai caber uma cômoda e um berço aqui dentro. A Duda estava me dando a opinião de um lado Duda, um lado Luca. Agora qual lado você vai querer ficar? É, o meu quarto é um cubículo. Então, tipo, aqui está a minha cama e aqui... Peraí, deixa ele aqui, coitado. Aqui está a minha cama e aqui tem a minha escrivaninha. Tem sim, o Sandy pode botar. Mas que lado você quer ficar? Este lado? Meu Deus do céu, gente. A Duda acabou de quebrar a cama dela, gente. Se eu tenho que comprar um berço e uma cama, não é estudante que o berço do vídeo dele. Este lado? Eu acho que além da cama, temos que fazer um regime. Acho que eu não estou dizendo que é o vestilado da cama. Não, eu tenho que prender ele direito. Quando eu prendi, eu não parafusei por isso. Ah, amor. Estou vestirado no chão. Eu tenho que prender ali. Eu só coloquei ele encaixado. Por isso que soltou. Eu acho que como a Duda quer ficar desse lado aqui, o que a gente podia fazer? Puxar a cama da Duda um pouco mais para frente. A gente tira aquela mesinha amarela de lá e coloca a escrivaninha da Duda ali, debaixo da janela. O que você acha? Essa mesinha sua de estudo vai ali para trás da sua cama, debaixo da janela. Ah! Ou seja, este lado aqui vai ficar a sua cama, a sua escrivaninha. E esses móveis coloridos, que eu acho que vai ficar mais a cara do Luca, que é bebezinho, a gente joga tudo para o lado de cá. Junto com o berço. Onde está a escrivaninha da Duda? Você consegue enfiar um berço aqui na edição? Espera aí. Consega. Então, vai ficar um berço aqui onde está a escrivaninha da Duda. Aquele móvel pode ficar ali com esses negocinhos coloridinhos também. E a gente enfeita a parede ali com as coisas do Luca. E a gente pode colocar a cortina também. Um lado de uma cor, um lado de outra? Vai ficar estranho. Não, eu vou colocar tudo branco. Pode, pode. Boa ideia. Eu amo essa cortina. Eu acho ela coisa mais linda. É porque essa cortina, na verdade, é de inverno. Ela é bem grossa por causa do frio que vem de fora. O que você acha? Eu tinha pensado num temazinho pro Luca de safari. Eu acho tão bonitinho o safari. A gente pode aproveitar o... Cadê o Zico? O Zico já vai ser um personagem do safari que ele pode ficar agarradinho em alguma coisa pendurada. Uns leãozinhos. Nós comprarmos, assim, alguns bichinhos. O que você acha? Caiu as duas. Você caiu as duas. Caiu as duas? Você está pesada, hein? Não, eu não prendi. Tenho que parafusar ele. Não é pra você estar pesada, não. Eu acho que vai ter que ficar desse jeito mesmo. Aí aqui... Só que onde vai vocês criar de mudos? Ah, não sei. Essas duas a gente pode tentar fazer tipo um armáriozinho. Pode. Bota uma em cima da outra. Bota uma em cima da outra. Vira uma cômoda também. Isso. Vira uma cômoda. Aí um roupinho extrairo. Coloca uma em cima da outra. Não precisa colar, mas só colocar uma em cima da outra. Colocar as duas. Uma cola e fica direitinho. Também. Meu Deus, ela quer colar o negócio. Não pode colar. É porque aí, senão vai ficar, tipo, escorregando. Não vai, não. Não escorregando o peso. É, vai ficar em cima de uma ideia. E vai ficar tipo uma cômoda coloridinha. Vai ficar bonitinho. Sim. E a gente pode colocar ali dentro toalha de banho, fraldinha. Sim. De boca. Várias coisinhas assim que a gente usa no dia a dia, né? Exatamente. Pode ficar esse negocinho coloridinho. A gente esvazeia porque tem um monte de coisa que você nem usa aqui. A gente pode botar produtinho de higiene do Luca. Fralda descartável. Pode entender. Isso. Então vamos lá, só recapitulando. Vamos lá. Trocar a cortina. Trocar a cortina, check. A Duda que é uma cortina neutra, clara, né? Isso. Isso, cinza. Cinza? É. Eu falei branca, ela falou cinza. Beige, ela meteu cinza. Mas tá bom, vamos lá. Mas as cortinas, você não vai combinar não, Duda. Então a cortina branca. Cortina branca. Berço no lugar da escrivaninha. Check. Escrivaninha pra debaixo da janela. Check. Isso, aqui. A gente tem que tirar aquela mesinha amarela, essa daqui. E a escrivaninha vai entrar aqui. Isso, a escrivaninha entra aqui. Aqui vai ficar a cama da Duda mesmo. A cama mais pra frente, a gente vai jogar mais pra frente. Pra poder dar o espaço ali da escrivaninha. E aqui colocar algumas coisas que ela quiser. Talvez até um papel de parede. Pode colocar um papel de parede. Colocar um papel de parede. Não? Não quer? Não, então não. Não quer papel de parede, não quer papel de parede. Então, mas a gente tem que pegar essas placas dela. E botar pra cá. E jogar as fotos de cá. Por isso que eu achei que a cama dela podia vir pra cá. Porque as placas já estão aqui. Mas a gente também tem feita. É, mas ali não tá parafusado, né? Ali tem aquele agravante que a gente vai ter que parafusar, né? Mas aí é fácil. Só botar dois parafusos ali também. Não, fala, Duda. Por isso mesmo que, tipo, o que eu não quero botar papel de parede. Porque eu acho que vai ficar meio estranho. Tipo, aqui, tipo, de uma cor e ali de outra. Não. Mas é pra isso mesmo. É pra isso mesmo. Não, não quer? Não, não quer, não quer. Vai ficar tão feio. Não, não quer. Então não bota. Não quer, não quer. Tem que ser a forma que você queira. Porque você já tá doando o seu quarto pro seu irmão. Já tá doando o seu quarto. E eu também sou a irmã mais velha. Então eu mando em... Exatamente. Tem que usar o seu poder. Nossa! Tem que usar o seu poder de irmã mais velha. Aí a irmã mais velha falou assim. Gente, eu durmo na sala. Deixa o quarto pro meu irmão. É uma bobona mesmo? Como eu deixava? Quando a gente estiver num apartamento de dois quartos e você... Eu até falei que eu botaria um berço pequenininho no meu quarto. Pra ele ficar esse tempo. Mas a Duda fez questão de dividir o quarto dela. Não, eu quero o quartinho com o Luca. Eu quero o Luca aqui comigo. Pode ser que ele nem durma no quartinho. Mas ela quer as coisinhas dele aqui junto com ela. Ela já deixou bem claro que o quarto é dos dois. Da Duda e do Luca. Coordenado. Coordenado. Não. Como vai ficar o quarto? Isso. Aqui vai ser o meu lado. Aí está a minha cama. Que a gente não precisa tirá-la daqui. Não. E aqui vai ser o lado do Luca. Lado do Luca. Isso. Aí aqui onde está a minha escrivaninha. Ela vai passar pra cá. Boa. E essa mesinha vai pra varanda. E essa mesinha vai a vida. Vai seguir a vida. Vai pra varanda. E a panqueca vai vir pra cá. É. Boa. Deixa de panquequinha. Esses dois criantes mudam. Um em cima do outro. Um em cima do outro. Um aqui. Vai ficar encostadinho no canto aqui. Por exemplo. Ou aqui assim. E essas fotos. Ou aqui assim. E as fotos você vai colocar lá do outro lado. Não. A gente compra alguma coisa. É. As fotos bonitinhas. Pelo amor de Deus, Eduardo. Meu Deus. Se dá para terminar de quebrar a cama. É. Aceita? Preferia que dê esse quarto pra ele todo, né? Não. Então, Dudinha gostou. Dudinha aceitou. Queremos a opinião de vocês. Vocês falarem aqui já que vocês viram como tá o quarto. Como é o quarto da Duda. Como a gente... Vamos construir mais um quarto aqui. Como, meu filho? A gente mora no apartamento. Só se a gente pedir o apartamento do vizinho. Bateu. Por favor. Você me empresta o quarto, meu filho. Isso aí, tio. Isso aí, tio. Coloca aqui. Se não tiver aqui. Vai lá nos ferrões. Vai lá no canal da Duda Games. É. Coloca a sugestão. Ó. Vocês podem inverter. Vocês podem colocar o berço aqui. O berço lá. Ou botar as duas camas assim. É, é, gente. Também a gente pode botar o berço e a cama assim. Um do lado do outro. Então, é, ó. E botar o armário, a escrivaninha aqui. O que a gente vai botar aqui? É. É. Então a gente precisa da ajuda de vocês. Porque você viu que a gente tá meio... É. Né? Mas vai dar tudo certo. A gente vai conseguir com a ajuda de vocês. Eu tenho certeza que vamos ter boas ideias. Então deixa aqui várias ideias pra gente. O que a gente pode transformar esse quarto num quarto de menino e menina. Então, galerinha. Foi essa ajuda que viemos pedir vocês. Estávamos na sala e a Duda conversando, debatendo sobre isso. Resolvemos gravar esse vídeo pra vocês ajudarem a gente. E também dar a opinião de vocês. E também a gente compartilhar com vocês. Porque como a gente compartilha tudo da nossa vida... Então vamos gravar o vídeo e falar qual a nossa intenção aqui no quarto da Duda. É isso. Né, Dudinha? Sim. Então, é isso aí. Me espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês têm que fazer o quê, mãe? Deixar muito like. Se inscrever aqui no canal da Duda. E conhecer os nossos outros canais. Os Ferrões e Duda Ferrão Games. E um beijo e até amanhã. Tchau, galerinha. 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 Tchau, tchau.